Olá, meu nome é Vinícius Viales, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Os Viales. Se você chegou até aqui, provavelmente a gente tem algum assunto em comum. Ou medicina, ou Austrália, ou viagem. Pra quem não me conhece, meu nome é Vinícius Viales, sou médico brasileiro, tô nesse processo de revalidação médica pra Austrália. Até o momento, né, dezembro de 2021, eu passei na minha primeira prova de revalidação e na prova de inglês. Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que a gente teve lá no nosso aplicativo vizinho, no Instagram. Pra quem não segue a gente lá, aqui tá o arroba, arroba Os Viales. Curta lá, siga lá, que a gente acaba postando coisinhas mais interativas. E principalmente nesse nosso processo de mudança pra Austrália, a gente vai estar podendo transmitir um pouquinho em tempo real. No mês de outubro, eu acabei gravando vídeo aqui em novembro, respondendo algumas perguntas. Achei interessante, vamos continuar pra esse mês. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou responder algumas perguntas que a gente teve lá no Instagram, que aqui a gente consegue detalhar um pouquinho melhor, tá? Mas antes, a vinheta. Então, pra começar, se você não é inscrito ainda no canal, convido você a se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, comenta, compartilhe, pra que esse vídeo possa chegar em outras pessoas. Uma pergunta que a gente recebeu foi perguntando um pouquinho sobre o meu inglês, né? Se meu inglês é bom, porque todo mundo pensa que quando a gente tá em processo de revalidação, né, pra outro país, o nosso inglês precisa ser 100%. Na verdade, é um medo, né, uma dúvida que a maioria das pessoas tem, e algumas pessoas são barradas de começar o seu processo de migração por achar que o seu inglês não é suficiente. Então, eu acabei respondendo lá que o que me ajudou muito no meu inglês foi, claro, ter morado esse período lá na Austrália, né, de 2014, 2015. Mas, se tem uma coisa que você não tem que ter medo, é da sua insegurança com o seu inglês. Por quê? Eu acabei fazendo inglês aqui no Brasil, como acho que a maioria das pessoas, mas realmente você só consegue aprender quando tá vivendo ali na prática. Claro que você precisa ter um inglês mínimo, mas também não é aquele inglês que a gente acha que é aquele inglês que você sonha em inglês e tudo que você faz, você consegue ter grandes debates em inglês. Eu considero o meu inglês razoável, inglês do dia a dia, eu consigo me virar, conversar, mas é óbvio que eu tenho muito medo do inglês profissional, né? Mas, com a experiência que eu tenho, que eu já morei um pouco na Austrália, eu sei que não adianta muito eu ficar pensando nessa preocupação, porque isso eu vou acabar aprendendo na prática. E esse é o medo que todo mundo tem, né? O medo de chegar e não entender nada. Se você preenche os pré-requisitos pra poder fazer parte ali das provas e o teste de proficiência, então, assim, o que eu posso te falar é não se preocupe. O inglês, ele vai melhorar com o passar do tempo. Eu conheço histórias de médicos que estudaram muito pra tirar nota na prova de inglês, mesmo não tendo o inglês muito bom. E, mesmo assim, eles conseguem o emprego e, com o passar do tempo, eles vão evoluindo. Então, assim, respondendo a pergunta se meu inglês sempre foi bom, não, ele não sempre foi bom. E ele também considera que ele não é, assim, impressionante hoje em dia. É o mínimo necessário que você precisa ter pra poder imigrar e começar a vida em outro país, tá? Claro, se seu inglês é impressionante, isso vai te ajudar muito, vai quebrar muitas barreiras. Mas pra você que, assim como eu, não tem um inglês perfeito, saiba que isso não é empecilho pra você começar o seu sonho, tá? Outra pergunta que a gente acabou recebendo no nosso Instagram foi as nossas melhores viagens, né? Pra quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou fascinado por viagens e isso vai surgir até um novo vídeo aqui no canal que é mostrando as minhas cinco melhores viagens. Mas eu pude responder lá no canal que eu tenho uma viagem pessoal que foi, assim, uma das minhas melhores viagens, que foi conhecer o Japão. Era um sonho de, acho que, sei lá, acho que todo mundo, né, tem esse sonho criança, adolescente. Mas eu sou do interior do Paraná, a cultura ali, a influência japonesa é muito grande, né? Maringá é uma das maiores colônias aqui do Brasil, o Moarama tem bastante, que é a minha cidade original, né? Então eu sempre gostei muito, assim, da culinária japonesa e conhecer o Japão pessoalmente pra mim foi uma das maiores descobertas, assim, de alegria. Eu passei trinta e poucos dias lá no Japão fazendo um intercâmbio, assim, estudantil, né, em ginecologia obstetrícia pela IFMSA e viver a realidade dele foi muito bom. O Leandro, ele tem como uma das melhores viagens que é Paris, que era um sonho dele também, e a nossa melhor viagem, assim, juntos, com certeza foi também Paris, porque foi onde a gente pôde ver a neve, né, a tão sonhada neve caindo, né, do céu. Ver a torre Eiffel toda branquinha, vou tentar deixar umas fotos aqui pra exemplificar um pouquinho sobre essa viagem, mas foi, assim, surreal. A gente teve nossa viagem, na verdade, de lua de mel, né, a gente foi pra Paris e Londres, então, quando a gente tava voltando de Londres, a gente recebeu uma notificação no celular de que ia começar a nevar, tipo, em poucas horas. Quando a gente viu os primeiros flocos de neve caindo na janela do hotel, a gente saiu correndo lá pro trocadeiro, acho que é trocadeiro, que é onde fica lá a torre Eiffel, e, assim, foi sensacional. A gente tava praticamente vazio lá. Era só nós e alguns tinha brasileiro também, mas era pouquíssima gente. Então, basicamente é isso. A minha melhor viagem foi o Japão, do Leandro Paris, e a nossa viagem junto, com certeza, foi Paris. Outra pergunta que recebemos, mais na parte de... da prova mesmo, de revalidação, é como corrigir, né, as questões do AMC e MCQ. Pra quem não tem conhecimento ali de como que são, como é estudar por esse Blue Book, né, ele realmente, a maioria das pessoas, tem um PDF que acaba baixando. Essa é uma dica interessante. Eu, quando comecei a me preparar pra prova, né, da Austrália, ele tem um livro de referência que se chama o AMC, MCQ Blue Book, né, que é o handbook deles. Dá pra você comprar pelo site da imigração australiana. Eu comprei na hora que eu fui fazer. Ele ficou mais ou menos mil reais na época, só que eu tive um problema de importação. Eu não sabia que tinha que pagar uma taxa de 15 reais, se eu não me engano. Eu fiquei aguardando o meu livro chegar e acabou que, por eu não ter pago essa taxa, ele voltou pra Austrália. Então, parece que quando eu comprei, acho que eu comprei em 2019, essa taxa, ela era recém implementada aqui no Brasil. Então, eu realmente não tinha conhecimento sobre isso. Então, se você tá pensando em comprar o seu Blue Book, você pode comprar pelo site australiano, né, vou tentar deixar o link aqui embaixo pra você entrar, mas não tem necessidade. O único probleminha é que realmente você vai ter problema de correção. Eu lembro que eu usava algumas técnicas. Tem gente que imprime em PDF pra poder fazer toda a verificação, né, ficar vendo, fazendo as questões e olhando lá no final o gabarito. Eu usava algumas técnicas. Uma delas era você responder 10 questões e depois ir lá pro final e ver mais as 10 questões seguidas pra ver se você acertou ou não. Ou imprimir uma folha com, de 1 até, acho que tem 400 e algumas questões, depois você imprime até 400 e poucas, vai respondendo e depois você vai lá pro final. Uma técnica que eu usava no início, mas que pra mim era muito cansativo, eu colocava, por exemplo, assim, tô respondendo a questão 48, ela tá na página 360. O gabarito dela tá na página, sei lá, quantas páginas que tinha, mas 2750. Então, eu colocava assim, ó, 2750 e página, sei lá, 360 que eu falei, né? Então, eu ficava indo no PDF na página 2750 e depois voltava pra página e ficava aumentando quando avançava as questões e eu avançava o número da pá, enfim. Não recomendo. Foi uma coisa que, pra mim, foi o início que eu fiz, mas o mais legal mesmo pra vocês fazerem é ter o em PDF ou fazer imprimir, né, essas questões numa folha e depois ficar conferindo lá atrás, tá? Se você tem outra dica aí de como corrigir o seu EMC e MCQ, deixa aqui embaixo porque, realmente, a gente recebeu, acho que, umas três perguntas sobre o Blue Book em si e uma delas foi essa dúvida de como corrigir. Então, deixa aqui embaixo, qualquer coisa eu comento e jogo lá no Instagram pra poder ajudar outras pessoas. Olha, essa pergunta, se a pessoa perguntou, eu tenho certeza que já tá acontecendo isso com a família dela, tá? A família julgou muito por não prestar pra residência? Essa é uma pergunta que eu falei que é polêmica lá no canal, mas nós que estamos em processo de revalidação temos que estar bem cientes de algumas coisas, tá? Com certeza, a pessoa que perguntou já deve estar acontecendo isso com a família dela e outros médicos que eu conheço também passaram por isso e se você tá pensando em começar o seu processo de revalidação, muito provável que você também vai passar por isso. Quando a gente entra em medicina, a nossa família, ela cria uma expectativa na cabeça dela que é normal, que você vai se formar, vai fazer residência e vai trabalhar como especialista. Esse seria o caminho mais normal. Eu acabei quebrando um pouquinho já da expectativa dos meus pais durante a faculdade porque eu fui fazer intercâmbio, tranquei minha faculdade um ano e meio e adiei um ano e meio da minha formação. Então, já foi um pouco de quebra na época, deu bastante polêmica também, mas enfim, consegui fazer meu intercâmbio e voltei. Era pra eu ter me formado na metade de 2016, acabei me formando no final de 2017. Então, quando você chega pros seus pais e diz que eu não vou entrar direto pra residência, eles acham que você ou tá desistindo da sua carreira, ou tá perdido, não sabe o que quer fazer e vai levar sim um tempo pra eles entenderem que você não tá perdido, que você simplesmente tem um foco diferente da maioria. Talvez daqui a um tempo, eles já tenham referências de pessoas que fizeram isso e deu certo. Hoje em dia, eu sei que é pouca gente. Tá aumentando, mas ainda continua pouca. Principalmente as pessoas divulgando. Tem muita gente que faz, mas que acaba não divulgando tanto. Hoje em dia, tem alguns perfis de médicos aqui no Instagram e lá no YouTube que acabam facilitando até pros pais ou familiares terem conhecimento. Mas eu entendo essa quebra de expectativa dos pais e essa cobrança. Então, assim, você vai sofrer essas perguntas, essas cobranças de... Quando você vai fazer a sua residência, talvez isso pode ferir você um pouco no início, ainda mais quando você tá cheio de dúvidas e incertezas, você também começa a se perguntar será que eu não vou fazer? Será que vai dar certo? Será que não é melhor eu começar aqui agora? Se você tem dúvidas se vale a pena fazer residência médica aqui no Brasil ou não, parênteses, pra você que já tá pensando em fazer seu processo de imigração, tá? Assista esse vídeo aqui no canal que eu vou deixar, que eu respondo certinho se vale a pena com experiências de outros médicos que passaram por isso, tá? Quando você começa a fazer seu processo de revalidação, saiba que essas perguntas vão vir naturalmente. A pessoa que me perguntou no Instagram, eu tenho certeza que já tá passando por isso pelos seus familiares e outros médicos que não fizeram residência no Brasil também passaram por isso. E acredito que aqueles que também já fizeram residência e pensam em emigrar também devem sofrer algum tipo de cobrança, tá? Que você consiga usar isso pra te impulsionar e pra te afirmar cada vez mais. Eu posso te garantir que com o passar do tempo, os seus familiares vão ver que você tá realmente focado naquilo que você quer e que existem possibilidades reais de você conseguir aquele seu sonho. Não discuta, não fala nada que possa ofender mais do que a quebra da expectativa deles, mas assim, a expectativa é de cada um, a gente não consegue lidar com a expectativa dos outros, né? Tenta pegar isso pra você poder fortificar a sua vontade de ir pra Austrália ou pra qualquer outro país e depois lá na frente eu tenho certeza que todo mundo vai entender. É só porque você talvez seja, tipo, o pioneiro da sua família que tá fazendo isso, tá? Uma outra pergunta que eu acabei recebendo foi Trabalhar em uma empresa, né, de saúde mental ajudaria aqui no Brasil, na residência de psiquiatria na Austrália? Cara, psiquiatria é uma área que eu tô aprendendo a descobrir coisas muito legais sobre a carreira de psiquiatria na Austrália. Eu não quero psiquiatria, no momento eu não tenho interesse, mas eu descobri conversando com outras pessoas que existem algumas brechas durante esse percurso de psiquiatria que pode ser um pouquinho mais flexível, diria, em comparação a outras especialidades. Conheço médicos que estão entrando na residência de psiquiatria e dizem que a demanda de vagas acaba sendo até maiores do que a procura. Então, se você pensa em psiquiatria, dá uma procurada melhor. Eles disseram que aqui no Brasil, eles tiveram algumas informações que chegando na Austrália, eles perceberam que era um pouquinho diferente. Uma delas é que você não precisa, por exemplo, pra eu obter minha general registration, pra poder seguir minha carreira de ginecologia e obstetrícia, eu preciso passar um ano na rotação, que inclui áreas de cirurgia, emergência, clínica, né, clínica médica, ginecologia, pediatria. E pra quem entra na residência de psiquiatria, pelo que me falaram, não precisa necessariamente passar por essas rotações. Disseram que no site do AMC tem lá, falando das exceções. Eu confesso que eu não entrei, vou entrar depois. Se eu descobrir alguma coisa diferente, eu escrevo aqui embaixo, tá? Mas disseram que na psiquiatria você pode passar um ano de Ana Credit Trainee de Psiquiatria e depois já conseguir entrar pra sua residência. Se eu tô falando alguma besteira, comenta aqui embaixo, porque eu também quero aprender sobre esse assunto. E respondendo a pergunta, sim, se você vai atuar um ano aqui com saúde mental, com certeza isso vai te ajudar muito na sua... pra conseguir uma vaga de principalmente de Ana Credit Trainee de Psiquiatria lá na Austrália. A outra pergunta que a gente recebeu foi quando ficou um ano e meio na Austrália, conseguiu trabalhar ou só fez curso de inglês? Morar na Austrália, o mais atrativo, eu digo, se você mora na Austrália e gasta em real, é caro, mas se você mora na Austrália e tem possibilidade de ganhar em dólar, então é isso que vale a pena, tá? Eu estudei lá durante um ano e meio, né, seis meses de inglês, mais um ano de faculdade, ganhava uma bolsa estudantil, mas é óbvio, como qualquer pessoa que tava no mesmo programa, quando dava pra fazer algumas coisinhas, a gente acabava fazendo. Bem pouco, porque a gente acaba focando mais na universidade, mas trabalhos, assim, livres, esporádicos, uma vez ou outra, a gente acaba fazendo. E é muito bom a sensação de você ganhar em dólar, né? Então, assim, trabalhei como cleaner, labor, caminhar com cachorro... Lembrando, novamente, todo estudante tem direito a 20 horas trabalhadas, né? Na verdade, são 40 horas a cada 15 dias, mas na prática são 20 horas semanais. Então, vale muito a pena, tá certo? Então, é isso. Toda sexta-feira a gente abre box de perguntas lá no Instagram. De novo, se você não nos segue lá, vou deixar aqui embaixo o nosso arroba, osviares, pra você ir lá. Se você tiver alguma dúvida, pergunta que a gente queira que seja explicada um pouquinho melhor aqui no YouTube, pode colocar lá nos nossos box de perguntas. Eu acabo respondendo um pouco mais sintético lá, mas aqui a gente tem um tempo um pouquinho maior pra poder explicar e se justificar até um pouquinho melhor do que o tempo que nós temos lá. Convido você também, que é estudante de medicina ou médico, toda quinta-feira do mês... Acho que eu comecei ali na metade do ano, até agora, eu postava coisas, né? E ainda tô postando. Semana que vem vai ser a última semana de postando sobre exames físicos especiais. Convido você ir lá. Tem nos destaques lá vários exames físicos legais, que são algumas das matérias que eu tô estudando pra minha prova do clínico. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo um comentário falando um pouquinho se achou curioso, sugestões também de vídeos pra umas próximas semanas. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra poder ficar sabendo notificações de quando a gente postar vídeos novos aqui no canal. E também curta ele pra poder chegar em outras pessoas, tá bem? Até a próxima. Tchau! Tchau!